Muito bem, hoje viemos visitar a Secretaria de Obras do município. Como vocês sabem, é sempre importante visitar a Secretaria de Obras para saber a respeito do andamento das obras. E, pelo que podemos perceber aqui, há bastante material, brita, saibro, canos. Também tem uma parte do maquinário, a princípio, tudo dentro da normalidade. Existe uma questão a respeito do funcionalismo, tem uma boa parte do funcionalismo que está de férias. Durante este período, assume como secretário interino, Cassiano Jung, que é do quadro de funcionários da Secretaria de Obras. Existe uma indefinição a respeito de quem vai ocupar os cargos de confiança, quer dizer, os chefes de setor da Secretaria de Obras. E, tão logo essas informações sejam divulgadas pelo Marcelo Calme, a gente também vai fazer questão de divulgar por aqui. E é isso aí. Tamo junto.